Um homem de 32 anos foi preso ontem à tarde, suspeito de tentar matar um rapaz de 20 anos em Muriaé, na zona da mata. Segundo a polícia militar, o suspeito foi preso no bairro São Joaquim, na porta da casa dele, horas depois de ter cometido o crime. Ele estava na rua, quando viu a viatura, saiu correndo. Ele foi alcançado pelos militares e levado para a delegacia. Ainda de acordo com a PM, a tentativa de assassinato foi no fim da manhã de ontem, no bairro Joanópolis. O homem teria atirado na vítima por causa de uma desavença entre os dois. A vítima foi atingida no ombro esquerdo e foi levada para o Hospital São Paulo. O Estado de Saúde não foi informado. Pessoa se vira moda? Hã? Começou 2019 já, agora a polícia está trabalhando até com mais força, hein? Já pensou se vira moda? Todo mundo que briga com o outro aí começa a dar tiro? Pelo amor de Deus aí!